Música Se a vida fosse fácil como a gente quer Se no futuro a gente pudesse viver Está em porta um bom do café Sem nada nos abrigos e gente na hora de viver Eu olharia as águas como eu me coloquei Daria um abraço apertar minha voz De mim, eu te amo a quem me amasse A beleza que me peço esperar de nós Eu quero ser um padre pra ajudar, curar meu bem Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer aquilo que eu posso pra me ajudar Ser justo e mais ciente como era Jesus Eu quero dar valor até agora ou só Que esteja preparado pra quem me conduz Que eu seja todo dia como direção De costas no escuro Vim de frente pra mim Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Eu quero ser melhor do que eu nunca fui Fazer o que eu nunca fui Fazer o que eu posso pra me ajudar Ser justo e mais ciente como era Jesus E eu quero dar valor até agora ou só Que esteja preparado pra quem me conduz Que esteja preparado pra quem me ajudou Que esteja preparado pra quem me conduz Que esteja preparado pra quem me conduz E diferente de nós E diferente Oh, 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 oh Que eu adoro o teu calor do sol Seja preparado pra aquele rosto Que eu seja todo dia Oh, 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 oh Que eu adoro o teu calor do sol Seja preparado pra aquele rosto Que eu seja todo dia Oh, 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 oh Que eu adoro o teu calor do sol E diferente da luz E eu quero ver você Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh